Pessoal, vamos dar uma atualização da situação lá em Cuba, como é que estão as coisas por lá, tá? A gente já falou sobre isso ontem, teve um vídeo ontem no final do dia em que a gente falou sobre vários protestos lá. Vamos entender o que está acontecendo agora por lá. Essa notícia foi sugerida por Gabriel Costa, Tuga Libertário, Rei dos Piratas e mais um monte de gente. Eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está também assistindo aos nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, né? Pois bem, como a gente falou ontem, tiveram enormes protestos em Cuba. Um dos maiores protestos que já existiram na ilha em toda a era comunista, né? Houveram protestos muito grandes também em 1994, mas como o pessoal lá lembrou muito bem, em 1994 foram protestos apenas na capital. Dessa vez não, dessa vez foi no país inteiro, em várias cidades em Cuba, o pessoal protestando, pedindo liberdade, pedindo o fim do regime comunista. Justamente pelas atrocidades que o pessoal está fazendo lá. Vamos ouvir aqui um trechinho gravado pela Reuters, sobre os protestos de ontem. Thousands of Cubans on Sunday took to the streets over a worsening economy, a display of civil unrest rarely seen in the communist-ruled island nation. Demonstrators in the capital city, Havana, chanted freedom amid heavy police presence. Many called for better access to vaccines, while others blamed the government for daily blackouts. One protester said he was struggling to make ends meet in an economy plagued by sanctions and the global health crisis. We are here because of the repression against the people. They're starving us to death. Havana is collapsing. We have no house, we have nothing. But they have money to build hotels, and they have us starving. Protests broke out in San Antonio de los Banos, which borders Havana, and later spread hundreds of miles east to Santiago de Cuba. In a televised speech to the nation, president and head of the communist party Miguel Díaz-Canel blamed unrest on foreign influence. He encouraged patriots to confront anti-government protesters. We will not allow any counter-revolucionaries influenced by the United States, allowing themselves to be carried away by all these strategies of ideological subversion to provoke destabilization in our country. There will be a revolutionary response. We call upon all the revolutionaries of the country, all the communists, to take to the streets, to any of the places where these provocations are going to take. Enfim, muito triste essa história. Vocês viram muita gente protestando. Pessoas realmente com problemas. E a grande lição disso daqui, né? Primeira coisa, eu já falei no vídeo de ontem, mas é justamente a questão da informação descentralizada. É isso que está mudando o jogo. O pessoal lá está tendo acesso à informação. Isso permite que eles vejam o tamanho do problema que eles estão passando. Realmente é uma coisa, uma inovação enorme. O povo lá conseguiu, a ditadura comunista conseguiu manter o pessoal calado tanto tempo justamente pela escuridão, por não ter informação. Pois bem, é lógico, eles vão seguir agora para a segunda etapa, que é usar a repressão política. E foi isso que aconteceu ontem, né? Eles falam aqui que lá pelas 10 da noite, repara que em determinado momento houve o corte da internet em Cuba, então a gente não teve mais informações aqui, mas o pessoal da Reuters está dizendo aqui que por volta das 9 da noite a polícia conseguiu abafar a manifestação, foi todo mundo para casa, até porque eles têm lá o toque de recolher por conta da pandemia. O pessoal que estava protestando tentou chegar na Praça dos Revolucionários, que é perto lá do governo cubano, mas a polícia conseguiu impedir eles de chegar lá. E a gente imagina que deve ter tido muita repressão, muito uso de força. E no final das contas, o protesto acabou por ontem lá. A questão é, o que vai acontecer daqui para frente? Foi um protesto isolado? Acabou aqui? Coisa e tal? Eu não acredito, porque a gente tem visto que os protestos em Cuba, na verdade, eles têm vindo num crescente. A gente já tinha, algum tempo atrás, aqueles protestos dos artistas em Cuba, a gente noticiou aqui também no canal, o pessoal reclamando da censura do governo sobre os artistas cubanos. Não é curioso isso? Como é que o pessoal aqui no Brasil adora falar de não sei o que lá, liberdade de expressão, não sei o que lá, mas lá na censura de Cuba, não. Ali eles mostram a verdadeira cara. Socialismo, comunismo, não tem nada a ver com democracia. Democracia é apenas a forma que o socialista, que o comunista usa para chegar no poder. Depois que ele está lá, meu amigo, liberdade de expressão, esquece. Protesto, direito de protesto, esquece. Não, não tem essa, não. É violência pura, é ditadura pura esse tipo de governo. Então, é lógico, como era extremamente previsível, o governo está dizendo que não, isso é influência americana, que os americanos estão fazendo isso, que estão influenciando os contra-revolucionários cubanos, e a revolução cubana tem que vencer, no final das contas. Olha quanta lorota, olha que absurdo o que eles estão fazendo, mostrando justamente a falha, escondendo a falha central deles, que é o que eles fazem já há bastante tempo. Como a gente já explicou para vocês, a questão toda é, em todo o regime socialista, a falha. A economia vai para o saco, nada funciona. No final das contas, o que eles fazem? Eles culpam a barreira dos Estados Unidos, não sei o que lá, o bloqueio americano, sendo que eles podem negociar com todo o resto do mundo. O que só os Estados Unidos faria tanta diferença? Enfim, é uma besteira completa, a falha da economia deles, é uma falha da economia deles mesmo. É mais um exemplo de comunismo dando errado, como tantos que houveram por aí. O Mises já falava isso, já fez lá no paper dele de 1921, por que que todo, se você tirar o sistema de preços, a economia, ela fatalmente vai tender à ineficácia absoluta. Não importa, não tem como um governo calcular preços, calcular recompensas, calcular a economia toda de forma centralizada, sempre vai gerar ineficiência. Só o sistema de preços consegue manter a economia funcionando na escala que é preciso para ela funcionar, para ter uma sociedade funcional. Então, o que a gente vê aqui é isso, é o pessoal de Cuba reclamando, em grande parte por conta da Covid também, parece que a situação lá está descontrolada, está morrendo gente à vontade, os hospitais não têm condição, e aí Cuba tem aquela questão de que eles gostam de dizer que tem a melhor medicina do mundo, não tem esse papo, fala para o Felipe Neto, não, que lá tem uma medicina de primeiro mundo, não sei o que lá, aí nessas horas você vê que é lorota isso, que não é na verdade, só que aí o que eles fazem, eles escondem os dados, eles ocultam isso das pessoas justamente para não atrapalhar a mensagem deles. E o pior de tudo é ver que ainda tem gente aqui no Brasil defendendo esse troço. Eu ainda estou esperando o tweet do Felipe Neto defendendo Cuba, quero ver ele defendendo. O do MST já veio aqui, o do MST, está o pessoal aqui, nesse contexto o governo convoca a população revolucionária a se insurgir nas ruas em defesa da revolução contra essas manifestações de caráter contra-revolucionário e a luta internacional contra o bloqueio. Brigada do MST em Cuba. É, meu amigo, a Brigada do MST em Cuba está agindo politicamente a favor do governo, reprimindo manifestações. Olha que absurdo isso, né? Felizmente, o que a gente vê aqui é o pessoal criticando a imensa maioria, criticando essa posição do MST, mas lógico, sempre tem uns aqui que vão falar, é o pessoal que, como o pessoal fala, é o pessoal LGBT que defende Che Guevara, é o pessoal que realmente não tem nem ideia do que era a Revolução Cubana, é o pessoal que defende a liberdade e defende Cuba, como assim, um regime ditatorial? Enfim, é realmente uma coisa, uma tristeza ver que tem brasileiros que estão embarcando nessa conversa do governo cubano. É realmente, é um grau de dissonância cognitiva que esse pessoal precisa ter e é realmente impressionante. A capacidade, a elasticidade mental que o sujeito precisa ter para acomodar esse tipo de coisa na cabeça dele realmente é impressionante. Bom, vamos ficar atentos aí se tiver novos desenvolvimentos disso daí. Isso daí certamente é só o começo, não vai ser um protesto que vai derrubar um regime que já está há 60 anos no poder, mas isso pode sim significar o início do fim desse regime. É o que estamos todos torcendo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí vamos lá.